E aí Marmo, tudo bem? Olá José, tudo bem? Bem-vindo a Ribeira de Pena, com todo o gosto que recebemos aqui na nossa vila, pequena, mas que tem tudo para oferecer. Também temos natureza, essencialmente, que é disso que vamos falar de seguida no Pena Aventura Parque, de esportes na natureza. Além disso, temos algumas situações que podem ser usufruídas pelas pessoas que nos visitam, desde a belíssima Igreja Matriz, a Pontarame, gravuras ropestres, praias fluviais. Depende dos gostos de cada um, pode encontrar várias opções para a sua visita, não só a parte da aventura, como também outras partes que podem visitar na nossa vila. Ribeira de Pena, ela está... faz parte de que distrito? Faz parte do distrito de Vila Real e pertence às terras de Basto. Qual é a fonte de renda aqui? Principalmente, digamos que, no setor público e atualmente, com a vinda do Pena Aventura Parque e recentemente com o Pena Parque Hotel, o turismo de natureza. A gastronomia, qual o destaque? A gastronomia tem como prato em destaque os milhos, que é um prato típico que vem sobretudo de há muitos anos, havia muita produção de milho, que já não acontece atualmente, e daí ter ficado o prato típico, como havia muita produção de milho, as pessoas para terem alimento trituravam o milho e faziam os milhos com carne gorda, digamos assim. As festas aqui, são em que mês? Aqui as festas são quase todas em agosto, depois ainda são aumentadas em termos de fluxo, porque há muitos imigrantes que chegam nesse mês também. Marcos, quantos habitantes tem aqui em Ribeira de Pena? Ribeira de Pena é uma vila pequenina, mas tem tudo para oferecer, tem cerca de 7 mil habitantes. Essa igreja matriz do Divino Salvador foi construída no final do século XVIII e deve-se a um imigrante ribarepenense no Brasil, Manoel José de Carvalho. Ela é no estilo barroco tardio, possui uma bela fachada, como vocês podem estar vendo, com inúmeros motivos decorativos. Nesta igreja, terá casado no dia 18 de agosto de 1841, o escritor Camilo Castelo Branco, com Joaquina Pereira de França, sua primeira mulher. Que lugar gostoso de se estar, passear. Sim, sem dúvida. Temos aqui uma escultura referente à saudade, representa o lado que vai, o lado que fica, e ambas encaixam. Foi uma escultura que foi colocada pelo município referente precisamente a esse sentimento de saudade, uma vez que em Ribeira de Pena existe uma comunidade imigrante muito grande e muito forte. E eu tenho a certeza que tem muitos imigrantes que saíram dessa terra, que agora estão se emocionando, vendo que nós estamos aqui. Realmente é lindíssimo, paisagens lindas. Marcos, isso aqui seria um fontanário? Sim, isto é um fontanário onde as pessoas poderiam vir buscar água e recolher água para levarem para casa, porque não tinham água própria canalizada em suas casas. Naquela época tinha que vir buscar água aqui, lavar roupa num tanque comunitário, não é? Exatamente. Neste caso isto é uma réplica, é um fontanário real, mas foi colocado neste espaço verde, mas ainda são frequentes. Encontramos em muitas aldeias, quer os tanques, quer os fontanários, ainda hoje, há alguns dias utilizados pelas pessoas que habitam nas aldeias. Verde, azul, vermelho, ouro e prata Essa praça aqui da freguesia tem esse nome porquê? A praça da freguesia tem esse nome porque temos nesta praça representadas várias freguesias, através do seu brasão, nos nossos jardins. Esse brasão representa o quê, Marco? Este brasão representa uma aldeia, que é a Alvadia, que é uma das aldeias onde nasce o rio Poio, um dos rios que nos fazemos atividades. O brasão que estamos a ver agora representa Limões, outra aldeia, também onde passa precisamente o rio Poio também. Este brasão representa a Vila de Serva. Em Serva temos uma praia folial espetacular. É por ser assim, uma onda de amor em mim E num só coração, dormimos os dois no fim E eu já sei Que quando olho a minha volta Só te vejo a ti E quando penso que tu não estás O sofrimento é demais Porque só te tenho a ti Olá, muito bom dia. Bom dia. Nós estamos no Pena Parque Hotel. Verdade, em plena Ribeira de Pena Que faz parte do complexo do Pena Parque Aventura. Exatamente. Eu quero já te agradecer Porque nós chegamos no dia de ontem Fizemos o parque, visitamos a cidade Nos hospedamos e vimos que realmente o hotel de vocês É um hotel, para mim, cinco estrelas. Obrigada. E eu queria que você descrevesse se esse hotel já está construído aqui há muito tempo Se é um hotel recente, pelos vistos parece um hotel recente Queria que você nos desse as características desse hotel Este hotel é um hotel com apenas um ano Foi feito e inaugurado em 2016 Faz parte deste complexo turístico de Ribeira de Pena Que inclui o Pena Aventura Parque Que é um dos nossos grandes atratores Mas para além disso tem uma série de valências A nossa missão é transmitir aos nossos hóspedes a melhor experiência possível Uma experiência única na natureza Em comunhão com a natureza Mas também com uma grande vertente tecnológica Tentamos ao máximo que o cliente que aqui venha Saia daqui com memórias inesquecíveis Não só pelo contexto onde se encontra Mas também por todas as coisas que podemos proporcionar cá Para além dos 93 quartos Temos o SPA que é fantástico E que tem todas as salas com vista Para esta fantástica natureza que nos envolve Temos também um espaço próprio E dedicado só para as bicicletas Portanto as pessoas podem trazer as suas próprias bicicletas Ou alugar aqui E tem toda uma série de infraestruturas Que poderão usufruir E para além disso temos também Aquilo que é o nosso grande ponto forte Que é o Birdly Que é uma sala preparada para atividades Realidade virtual Temos um dispositivo único Aqui em Portugal Que é o simulador de realidade virtual Birdly Que permite a pessoa simular o voo de um pássaro Portanto é uma experiência única A acrescentar à envolvente natureza Essa experiência eu não curti Porque ontem eu tive fortíssimas emoções Mas essa emoção agora pelo menos eu estou em terra Exatamente Qual é a média de preço de vocês? Eu sei que tem temporada média, baixa, alta Mas a partir de que preço O brasileiro poderá se hospedar aqui no vosso hotel? A partir de 60 euros por noite Na época baixa Também durante a semana Na época alta já os preços são um pouco mais elevados Mas a partir dos 60 euros poderão usufruir Faça contato Obtenha maiores informações na Gautur Um mundo de opções em um só lugar Ou diretamente aqui no site do hotel Pena Park Eu recomendo Retroar mais Porque só te tenho a ti Quero te ser Quero te ser Quero te ser Quero te ser É assim? Sim Um, dois, três Posso carregar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora tenho que bater as asas, tá bem? Agora tenho que super voar Porque isto é um simulador de voo É como se estivesse a super voar uma maior Que isso? Fantástico E eu só não consigo girar quando eu quero, né? Qual é que sim? Eu gosto de girar os braços Os braços Vamos para os braços Isso Eeeeh Meu Deus Ah, que lindo Ah O homem pássaro Vejam só Aqui tem um prédio Olha meu Deus Tem um prédio Esse é o prédio Oba, oba, oba Ih, a laser Carlos Que maravilha Suu-sesso Agora no razan Tchonazan 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 Aí, ih, volta, volta, volta Olha ali a prog Olha Fantástico Ah, acabou Fantástico Eu digo, não, 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 eu quero dizer para vocês, nem é fantástico. É um negócio do outro mundo. Tenho a certeza que muita gente vai vir aqui, não só para curtir o parque, para curtir o local, o hotel, mas é fantástico. Eu saio daqui muito feliz, refigurado e eu indico, visite Ribeira de Pena, visite esse Pena Parque, porque afinal assim é Portugal, nós vamos em busca de mais um destino. Tchau, tchau. Tchau, tchau.